Olá, 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 Maurício de Souza, na CCXP. Oi, tudo bem? Estou aqui no estande da Mônica, que está comemorando 60 anos na CCXP. Estar aqui na CCXP completando 10 anos está sendo mágico, ainda mais nesse estande perfeito da MSP. Minha primeira experiência aqui na CCXP e já comecei com o estilo, já, olha só, gente, o nosso painel. Aqui, turma da Mônica Jovem, reflexos do medo. E a primeira vez que estou na CCXP, estou no estande onde estou participando, onde eu estive no palco. Estou muito feliz e muito realizado. A turma da Mônica Jovem é uma expressão diferente da turma da Mônica clássica, né? Mas a coisa mais importante ainda tendo dentro deles, tudo que eles foram desde sempre, a união deles serem amigos desde sempre. E é uma responsabilidade muito grande, né? A primeira personagem menina negra da turma da Mônica. A Magali tem meu coração e eu tenho certeza que vai ser a personagem da minha vida. Foi incrível gravar com essa rapaziada. Essa rapaziada não, né? Essa família. E está sendo ainda mais especial, que está sendo a minha primeira CCXP e já podendo, né, desfrutar desse trabalho incrível. É um filme que fala de amizade, que fala de vários desafios que eles têm que viver. Vocês não podem perder, está lindo demais. Eu estou aqui gravando esse vídeo minutos antes de a gente entrar no palco ultra da CCXP, porque nós vamos fazer um papo sobre o gráfico do SP, um milhão de exemplares depois. O contato com o público é sempre muito bacana. Estar em contato com as pessoas, ver o que elas têm a dizer sobre o nosso trabalho, sobre o que elas sentiram lendo os nossos quadrinhos. Eu nunca imaginei que esse convite fosse acontecer. Para mim é uma das coisas mais legais que já aconteceram profissionalmente, talvez a mais legal, assim. Então, muito, muito, muito obrigada. Não tenho nem palavras. Eu só tenho a agradecer pelo convite, pela confiança, né, Cisney, Maurício, Mônica. Deixar a personagem principal, carro-chefe de vocês, nas minhas mãos. Sou muito agradecida por isso. A gente veio trazer Chico Bento, direção de Fernando Fraia. Fernando, conta aí, sua primeira CCXP com filme, como está? Não, primeiro eu queria botar a culpa de eu estar nesse filme no Daniel, porque quando ele falou que ele achava que eu tinha que dirigir esse filme, eu achei que ele estava louco e disse que eu não ia fazer. Depois eu percebi que eu que estava louco de não fazer. A gente mostrou um teaser aí, que o pessoal aplaudiu muito de pé. Na hora, meu coração gelou, né? Aí depois você vai ver lá, você vai acostumando e vai ficar legal. E lança no junho do ano que vem. No ano que vem no cinema. Chico Bento e a Gurabeira é maravilhosa. Eu quero agradecer ao Maurício por dar esse papel. Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe. A gente está desde lá do Laços, fazendo filmes com muito amor, carinho. Eu sei que o senhor é Chico Bento e eu quero muito saber o que o senhor vai achar. Obrigado por confiar na gente. E vem mais coisa por aí, hein? Não vai acabar aqui não. Não tem nada como chegar com ele, ver aquele pessoal todo chamando o Maurício de Souza. Então, a emoção como filha e também como mãe, vendo o Marcos ali. A gente vai falar sobre todas as novidades que vão sair aí da MSP em 2024. Tem muita coisa legal, hein? Com tanto movimento, com tanto evento legal, bacana. Fico com toda a certeza de que a turma da Mônica vai cada vez mais para o alto, para cima. Obrigado por tudo.